NERDES! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje eu vou mostrar pra vocês uma maneira de você continuar desenhando, mesmo quando você tiver um bloqueio criativo, sem ideias do que fazer, e com aquela frustração generalizada que eu conheço muito bem também. Eu fui buscando uma maneira de fugir disso, dessa prisão, que eu não sei exatamente o que eu vou fazer agora, que eu bolei esse método aqui pra você sempre se manter ativo e desenhando, mesmo nos momentos que você não tá muito criativo. Mas pra isso é muito importante você praticar com os fundamentos da arte em mente, de luz e sombra, de anatomia. E se você quer aprender os fundamentos de iluminação e as ferramentas no Photoshop comigo, o meu curso ainda tá com desconto especial nesse mês, o curso Introdução à Pintura Digital, onde eu mostro não só todas as ferramentas e os fundamentos de iluminação, mas também os meus métodos de pintura, como a técnica do dragão branco, e também o modo de você pintar diretamente com cores. Nesse vídeo eu tô usando meio que uma mistura de tudo isso, e essa que é a parte legal, quando você tem os fundamentos em mente, você pode usar qualquer método. Lá eu dou sugestões de métodos pra você pelo menos ter alguma possibilidade de seguir um passo a passo, mas realmente não existe a necessidade de você fazer de um jeito ou de outro, dá pra fazer de qualquer forma. Um dos desafios desse método também era não utilizar esboço desenhado, eu não queria fazer esboço desenhado, eu queria treinar, criar silhuetas e shapes e tudo direto no pincel com cor mesmo. O método funciona desse jeito, são três desenhos pra cada sessão de treino, e pra cada um desses desenhos você tem o tempo de 25 minutos, e entre cada desenho, vamos botar ali 5 minutos de descanso, por isso que vocês conseguem ver que ali em cima tem um timerzinho, e eu tô fazendo o mais rápido que eu posso esse desenho, mas também não tô me apreciando tanto assim, eu quero definir aquilo que é essencial, eu quero fazer as luzes do personagem, eu quero botar alguma cor interessante nele, e a ideia de fazer tudo isso em 20 minutos, mostra o quanto você consegue fazer nesse tempo. Ah, mas Guilherme, vai sair tudo horrível, eu não consigo desenhar em tão pouco tempo, não tem problema. A ideia desse projeto aqui, desse tipo de treino, é você conseguir ver a sua evolução, não por desenho, mas por período. Se você fizer uma sessão dessa por dia, você vai ter uma forma muito clara e objetiva pra você rever como você tá melhorando com o tempo, ou o que você pode melhorar mais, e você vai conseguir literalmente analisar a sua situação, e ver, olha só, isso aqui tá faltando, isso aqui tá um pouco melhor. A melhor coisa, né, além desse registro pra comparação, a melhor coisa é você se manter ativo, que é o mais importante de tudo isso. Então, a ideia disso daqui não é que você aprenda tudo simplesmente fazendo esse método, mas ele é uma boa maneira pra você continuar sempre desenhando nos momentos difíceis. É também uma boa forma de você começar ali a fazer um aquecimento, sabe? Você pode usar isso daqui como uma maneira de começar a produzir outras artes, ou outras coisas que você quer fazer, ou simplesmente pra não ter ali aquele tempo desperdiçado. Eu tava numa madrugada aí, outro dia, e eu não consegui dormir de jeito nenhum. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer o meu exercício de desenho, porque eu sei que é simples e que vai dar tudo certo. Galera, o primeiro exercício é um exercício de imaginação. Você vai fazer sem usar nenhuma referência, só aquilo que você já tem na sua cachola. Então, se você quiser fazer um rosto, como você consegue fazer rosto de imaginação hoje? Você vai conseguir botar um pouquinho dessa prova aí. Talvez daqui a um mês, se você continuar fazendo esses desenhos, você vai ter ali alguma ideia nova e você vai poder ver o que mudou ou não mudou. Outra coisa legal é que o segundo exercício, esse daí que vocês estão vendo, é um exercício de reprodução. Então, você vai criar a partir da imagem. Você vai copiar aquela imagem ali. Você vai ver aquela imagem e você vai tentar copiar da forma que você quiser. Agora, Guilherme, que imagem que eu uso? Posso usar essa que você escolheu? Pode. Na verdade, pega qualquer coisa. O que importa, você pode escolher os temas que você quer recriar. Isso não fica pra mim aqui dizer pra você o que você tem que desenhar. Você pode escolher os temas que você quer treinar. Por exemplo, eu tive dificuldades em fazer a mão daquele nosso duende no último remake. Eu senti que eu estava um pouquinho desanimado com mãos ali. Falei, poxa, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo de errado. Eu falei, eu vou fazer um estudo de reprodução. 25 minutos, você consegue só se focar naquilo que interessa e você não fica gastando um milhão de minutos fazendo todos aqueles mini detalhes que não vão fazer tanta diferença assim. Como rugas de não sei o que. O importante era pegar ali. Eu queria mesmo era ter uma percepção de cores mais interessantes, de que partes da mão são mais avermelhadas, que partes são mais amareladas e brancas, né? Aí, no caso, desse tom de pele. E foi muito legal. Esse estudo foi muito útil para mim para tentar encontrar um pouquinho mais como é que isso acontece. Esse método de estudo, pessoal, também é conhecido como a técnica do pomodoro, né? Que é aquela ideia de fazer pequenos intervalos em sessões esporádicas, assim. Então, 25 minutos, 5 minutos de intervalo é um jeito muito legal de você conseguir se manter ativo. Porque, normalmente, o que vai acontecer é que você vai desenhar 10 minutos, vai fuçar no Facebook por 25, depois vai desenhar mais 5 e depois vai ficar fazendo alguma outra coisa por mais 15 minutos. Então, você consegue concentrar todo o seu esforço em 25 minutos de atenção. E você fica ali super focado porque você sabe que vai ter 5 minutinhos para você descansar daqui a pouquinho e você se manter no desenho. A minha ideia é, se você já está num nível que 25 minutos é muito tempo e você viu que, ok, isso aqui já está bom, era o que eu queria atingir aqui, então, você pode parar antes. Também não tem problema se for esse o caso. Guilherme, 25 minutos é muito pouco tempo, eu não consigo fazer nada nesse tempo. Então, tente aumentar um pouquinho isso para ver se fica melhor para você. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, onde eu arrumei esse contador aí. Ele é muito legal, ele já vem com essa ideia do Pomodoro, então, ele tem esse limite já automático de 25. Eu não sei se dá para mudar nele. Eu acho que dá, mas eu também não procurei muito. E qual é a ideia do terceiro exercício? Então, o primeiro é um exercício de imaginação pura, o segundo é um exercício de reprodução pura, você não vai inventar nada ali, e o terceiro exercício é uma mistureba, você vai pegar uma referência e você vai inventar em cima dela, você vai aliar a imaginação com a referência. Então, é muito legal você fazer esses três tipos de estudos. Eu acho que esses são os três tipos, assim, mais tranquilos para você fazer isso. Lógico, esse não é o único estudo que você precisa fazer. Vamos dizer assim, vamos comparar com o exercício físico mesmo. Eu estou aqui passando para vocês um exercício de bíceps, está entendendo? Então, ali tem um bíceps, ali tem um tríceps, tem alguma coisa diferente ali, braço, perna. Mas ainda tem outros exercícios e outras coisas que você pode fazer. Alguns são mais, né? Você tem que fazer um cardio de vez em quando, né? Então, é tudo igual como se fosse exercício. Isso, só isso, não é suficiente para você aprender tudo, mas é uma maneira muito legal de você já ganhar ali um maior fôlego para você criar coisas com um pouquinho mais de certeza. Às vezes, a gente se perde muito nos processos, se perde na ideia de usar uma referência e fazer esse tipo de coisa sem o compromisso de ficar bonito, mas simplesmente pela intenção de aprender, de praticar, de botar a mão na massa, eu acho que isso pode realmente ter uma diferença na forma como você pinta. E o principal é essa libertação da ideia de fazer algo bonito. Aqui, a ideia não é fazer algo bonito, a ideia é aprender, é analisar, é tentar, é se esforçar, é essa a outra esfera que às vezes as pessoas não consideram no estudo de arte, principalmente quem está começando. A ideia das pessoas é fazer um desenho bonito, eu quero que o desenho fique bom, mas isso realmente, um desenho bom não é sinônimo de muito esforço em cima de uma arte, e sim é sinônimo de vários esforços separados pelo tempo de exercícios e práticas. É isso que vai levar você a ter um desenho melhor, não agora, mas um pouco mais pra frente. Porém, se você não desenhar agora, isso não vai acontecer nada. É a mesma coisa de tentar ir na academia e no dia seguinte falar, ué, mas eu não estou bombado? É lógico, os resultados você vai ver com o tempo. E tendo esse registro desses exercícios, vai ficar muito mais fácil também de você conseguir perceber a sua evolução. Eu comecei agora com esse daí, eu já fiz mais alguns dias, eu vou sempre estar postando aqui no canal esses exercícios de pintura digital. E se vocês estiverem também fazendo os seus exercícios, mandem lá na página do Palavra Nerd, mandem onde vocês quiserem e publiquem nas suas páginas e nos seus perfis também. E esse é o nosso estudo de criação de pinturas. De imaginação, pura referência e depois uma mistura dos dois. 25 minutos, 5 minutos de descanso ou algo assim. Não é muito fixo, pode fazer no tempo que você quiser. O que importa é que você ponha a mão na massa. Não deixe o seu bloqueio criativo limitar as suas possibilidades. Beleza, pessoal? Outra coisa, que nome a gente dá para isso? Para esse método de treino? Eu ainda não tive uma ideia. Eu estou aqui também pedindo ajuda para vocês bolarem isso daí. É isso daí, pessoal. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal do Palavra Nerd. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!